Que bom que você está aqui para mais uma reflexão na Palavra do Senhor, onde nós vamos nos aprofundando e entendendo cada vez mais as grandes revelações que Deus deixou estabelecidas na Sua Palavra. Porque tudo começa na Palavra, tudo parte da Palavra. Sem a Bíblia Sagrada, nós estaríamos perdidos neste mundo sem saber para onde ir, mas Deus, em Seu infinito amor, não nos deixou abandonados à nossa própria sorte, mas Ele nos mostra exatamente por onde devemos caminhar e demonstraremos ao Senhor amor e lealdade quando andamos de acordo com aquilo que Ele quer, com uma resposta a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda fará pela minha e pela sua salvação. Estamos em uma série de reflexões sobre os Dez Mandamentos e vemos que cada mandamento traz consigo um princípio do qual Deus exalta em toda a Sua Palavra. E aquele mandamento é um resumo de como eu posso viver de acordo com este princípio. Vamos agora para mais um mandamento da Lei de Deus, o oitavo mandamento. Este mandamento faz parte daquele pacote de mandamentos que são diretos e objetivos, onde a Bíblia diz assim, olha, não furte, Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furte, não se aproprie daquilo que não é seu. É isso que o mandamento está dizendo. O princípio que está por trás deste mandamento é o princípio da honestidade. O que Deus espera de você é que você seja uma pessoa honesta, não se aproprie daquilo que não te pertence, não se aproprie daquilo que não lhe foi dado. E isto vale para qualquer situação e em qualquer contexto. Haveria alguma justificativa para o roubo ou o furto? Não, não há. E se você pensa assim, ah, mas essa pessoa aí me enganou, me defraudou, então eu vou lá e vou roubar dela. Também não. O princípio diz que você deve ser honesto. Seja claro, estabeleça, converse com essa pessoa, chame para acertar os pontos necessários, estabeleça um diálogo aberto, direto, negocie, mas não furte, não se aproprie daquilo que não lhe pertence. Vivemos em um tempo, tristemente, onde as pessoas tentam umas ganharem ou terem vantagens sobre as outras. Mas cuidado, para você não furtar da outra pessoa aquilo que não lhe pertence. E às vezes, em exemplos pequenos, quer ver um exemplo? Que não tem a ver com furtar um objeto, mas como você pode furtar alguma coisa de alguém. Quando, por exemplo, você passa na frente de alguém na fila, você furtou o tempo daquela pessoa que estava lá esperando e você se colocou numa posição melhor. Ou quando você corta todos os carros pela faixa do acostamento e entra lá na frente, você furtou o tempo de todo mundo que estava esperando na fila. Furtar não é apenas o ato de roubar, o ato de se apropriar, mas furtar pode se dar também por pequenos atos que você tem ou faz no dia a dia. A sua declaração de imposto de renda, o seu relacionamento com os seus vizinhos, o seu relacionamento com a sua família, com o seu trabalho, com o seu empregador, tudo isso. Deus espera que você seja honesto. Honesta. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a vivermos em honestidade. Ajuda-nos a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor espera e quer de cada um de nós. Toma a vida de cada filho e cada filha nas Tuas mãos nesse instante. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, gente. Se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.